Glória, Glória a Deus, Aleluia, Glória a Deus, Aleluia, Glória a Deus, Aleluia, Glória Boa noite, Pai do Senhor, nós só damos a igreja, Pai do Senhor, amém? Amém Estamos aqui alegres, agradecemos ao nosso Deus, digno de amor, de glória e louca e oração Glória Vou louvor ao Senhor, tá chorando por que? Eu peço que a má igreja nos ajude, amém? Amém Glórias Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuida de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo que você está passando, e mandou-te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou, nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. O Glória chore, em muita de você não dorme, levanta, tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer, que vai acontecer. Deus mandou te falar, que tudo vai passar. Não chore, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer, que vai acontecer. Deus mandou te falar, que tudo vai passar. Glória a Deus, aleluia a Deus, não importa a situação, mas o meu irmão vai passar. Oh Glória! Oh Glória! Lembra de onde você veio, aonde que você chegou, lembra de todos os livramentos que você já passou, nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, não chore, não chore. Quem cuida de você não dorme, levanta, tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer, que vai acontecer. Deus mandou te falar Que tudo vai passar Glórias, aleluias Quem cuida de você não dorme Aleluias Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Glórias Obrigado Aplausos Aplausos